E aí, pessoal? Estamos chegando na nossa live, para que a gente possa comentar um pouquinho das coisas do nosso Inter, né? O Inter Nacional, que se prepara aí para o compromisso contra o Grêmio na Arena OS, né? Na próxima... No próximo sábado, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, esperando o pessoal entrar aí. Vamos ver quem é que está entrando. Para que a gente possa... Olha aqui, pessoal já entrando aí. Maravilha! Como é que estamos, pessoal? Tudo certo aí com os amigos? Para a gente falar um pouquinho aí... Tô colorado, né? Boa noite, Lacerda! Boa noite, Isadora! Como é que tu tá, querida? Tudo bem contigo? Espero que sim, né? Vamos atropelar os caras de Zuluã da Fonseca! Pois é, Lacerda! Expectativa aí, para que a gente possa fazer um bom jogo aí no sábado, né? Sábado, o jogo ocorre às 10h15. O horário é meio ruim, né? 10h15 da noite. Grande, Thiago Aguirre, como é que tu tá, querida? 10h15 da noite. O clássico aí tá sem som. Tá sem som, pessoal? Me avisem aí, se tiver sem som, né? Que não é fácil. O clássico no próximo sábado, então? Na Arena OS, né? No próximo sábado, às 10h15. Maravilha! O pessoal tá dizendo, aqui tá normal, aqui tá normal. Beleza! Vamos ver, pessoal, quem é que já vai entrando aí na nossa live, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Hoje ocorreram algumas definições, né? Eu acho que vocês perceberam aí. Algumas definições ocorreram, né? Por parte do Internacional e da própria Federação Gaúcha de Futebol, né? Botaram o Anderson D'Aronco, né? Brincadeira! Pra pitar o clássico Grenal, Anderson D'Aronco e no Varo, né? O Daniel Bins, né? Grande Daniel Bins, né? Teve uma atuação lamentável no último, no último, no Grenal, em que ele praticamente expulsa o da Alessandro, né? Peita o da Alessandro lá na Arena. E ontem, uma atuação razoável. Do Daniel Bins. Achei imprudente, assim, a escolha, né? Acho que a Federação poderia, né, pessoal? Não sei qual é a opinião de vocês. Dar uma atenção, dar mais uma oportunidade para os jovens. É verdade? Afinal de contas, o que os jovens da Federação, árbitros da Federação, estão fazendo ali? Sabe? Então, me preocupa essa situação. Espero que o Anderson D'Aronco consiga levar o clássico de maneira coerente, de maneira correta, né? Mas não sei. Me preocupa. Me preocupa mesmo esta situação. Vamos aguardar para ver como é que vai ser, né? E em função do jogo aí, olha aqui, ó. Acho que vamos tomar um... como é que é, vamos ver. Acho que nós vamos tomar um pau. O esquema não está dando certo. É defesa muito exposta. Quem fala aqui é o Inter maior do Sul. Olha, querido, o Inter maior do Sul. Primeiro grande abraço ao amigo. Eu acho que nós temos que ter calma, né, pessoal? O Internacional recém está se moldando ao esquema de jogo do Miguel Ángel Ramírez. O Miguel Ángel Ramírez não iria vir aqui revolucionar o Internacional. Então, nós temos que ter calma quanto a isso. Eu também estou preocupado, né? Quanto ao futuro do Inter, todos nós estamos preocupados, mas nós precisamos agora ter calma, né? Eu acho que o Miguel já está na hora de acabar com esse negócio de rodízio. Terminou os testes. Temos que ir para cima deles, né? Temos que jogar com o que temos de melhor no Clássico-Grenal. Temos que aproveitar. Hoje saiu aí os relacionados do Grêmio. Parece que vai ter aí um sistema defensivo bastante modificado. Colocaram o Jeromel nessa lista para mim, só por colocar. Cânima está fora, por exemplo, da lista. Não sei se é Miguel. Pode ser Miguel. Então, nós temos que aproveitar. Nós temos que ir para cima do Grêmio. Nós estamos de aniversário domingo. Nós não podemos de maneira nenhuma sermos atropelados pelo Grêmio no dia do nosso aniversário. Nós temos que ir para cima, sabe? Eu acho que começa o time do Inter aí com uma dúvida no gol. Daniel ou Marcelo Lomba, né? Já que o Danilo Fernandes é azarado. Mas põe azarado nisso, esse Danilo. É brincadeira como é azarado o Danilo Fernandes. Vocês não concordam? É brincadeira. Quando ele está para assumir uma posição, quando ele está para assumir uma posição, o que ocorre? Vem uma lesão. Então, é muito azarado o Danilo Fernandes. Aí nós vamos ter que ficar entre Lomba e Daniel. Lomba, um goleiro inseguro. E ela não é verdade. Um goleiro inseguro. Daniel. Daniel, ainda não está pronto. Então, é complicado. Cândido Pimentel, dois pilas. Zé Gabriel de volante, Lucas Ribeiro na zaga já. Não, mas aí eu vou te dizer o seguinte, Cândido Pimentel. Não podemos arriscar, sabe? Vamos fazer o seguinte. Lucas Ribeiro na zaga e Zé Gabriel no banco. Porque se é para ter um volante, tu fica com o dourado. Ela não é verdade. Porque o dourado faz isso com maestrinha. Sabe? Então, ficamos com o dourado. Legal, o dourado fica aí, beleza. Né? Sem inventar. Nós não podemos inventar. Sabe? Vamos ver quem mais aqui. Guilherme, boa noite, Lacerda. Salve, Guilherme. Como é que tu está, guri? Tudo certo. Será que o Intra vai jogar na malandragem? Nós precisamos ser malandros. Concordo integralmente contigo. O Intra precisa ser malandro. O Intra precisa ser malandro. Chega de... Sabe? Não, não, não. Nós temos que ser malandro. Nós temos que ir para cima deles. Sabe? Acabar com essa história aí de Grêmio. Não, não. O Intra já terminou. Hoje, quem tem a vantagem é o Internacional. 27,90! Meu filho, quero saber quem é esse que eu estou assistindo. Kevin Machado. Aí na foto tem o Lete Machado. Estamos na TV da sala te assistindo. Um abraço, irmão. Lete, muito obrigado aí. Sempre nos ajudando. 27 pila! E meu querido Kevin Machado. Oi, Kevin. Eu acerto aqui, Kevin. Um beijo para ti, querido. Cândido Pimentel. O que tu quer dizer que seria... O que quis dizer que seria melhor aproveitar? Não, entendi. Claro. Entre... Não, eu concordo contigo. Veja bem. Eu estou concordando contigo. Entre tu botar o Zé Gabriel na zaga, então testa ele no meio, porque ele ainda não foi testado. O que não dá é insistência do Zé Gabriel. Não dá para a Sousa e Gabriel. Não tem condições. Né? Olha aqui, ó. Agente Tchê Farmácias. Saudações coloradas. Tiago e Patrícia de Pelotas. Um abraço para Pelotas. Um abraço para o pessoal da Tchê Farmácias. Mais cinco pila. Gabriel. O Grêmio vai jogar na rede. Eu também acho. Acabei de ler, meu ídolo. Eu também acho que o Grêmio vai jogar na retranca. E aí é a minha preocupação. Aí é a minha preocupação. O Inter não consegue furar retrancas. Ontem, contra o São José, faltou para o Inter o furador de linhas. Vocês não concordam? Faltou para o Inter a individualidade. O Inter ficou muito refém. O Inter ficou muito refém do sistema. Mandei sim, Martins. Como que não? O Inter ficou refém demais do São José. Me preocupou, pessoal. Me preocupou. Não é a ponto de fazer um terra arrasada. Mas o jogo de ontem faltou uma individualidade do Internacional. O Maurício, por exemplo, não esteve bem ontem. Outra coisa que eu analiso Palácio teve dois, três lances ali mas naquela enfiada de bola que ele deixou o Edenilson na cara do gol mostra que o menino tem futebol. Que o menino tem futebol. Eu vi alguém falando aí por dois, três anos de passe dele mas calma, o Grêmio está chegando agora. Para enfrentar o Grêmio eu acho que nós vamos... eu botaria o seguinte time acho que eu botaria o Daniel vamos de Daniel eles vão com o Breno e nós não podemos ir com o Daniel. Então vamos com o Daniel o... Rodinei e Heitor eu vou dar uma chance para o Heitor eu acho que foi bem ontem o Heitor se tivesse que escolher um craque do Inter no jogo seria o Heitor foi muito bem. Então Daniel, Heitor Cuesta e Lucas Ribeiro concordando com o nosso amigo do Superchat ali que passou, né? Qual é o Superchat aqui? Aqui, esse aqui, né? O Cândido concordando com o Cândido e no lado esquerdo a informação que eu recebi é que o Moisés vai jogar o Moisés está apto então vai jogar. Então este é o sistema defensivo do Inter. Daniel, Heitor, Vitor Cuesta Lucas Ribeiro e Moisés na meia cancha Heitor e Patrick e Edenilson não se fala mais isso e um homem de criação ali Patrick, Edenilson e de repente o Prachedes e na frente guerreiro Maurício e o... então já começaria com Palácios, né? Agora me chamou a atenção não sei se chamou a atenção de vocês também não sei se chamou a atenção de vocês mas me chamou a atenção um fato hoje que ocorreu no Beira-Rio um fato importante até o que eu vou dizer para vocês o... 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 empresário do Yuri Alberto esteve aqui no Beira-Rio e segundo a informação que apuramos o empresário do Yuri Alberto quer um... um aumento financeiro né? um aumento de salário do Yuri Alberto né? segundo ele já faz por merecer mas na verdade eu fiquei aqui lembrando e eu acho que até foi o meu querido Santarém que me lembrou que existe uma cláusula de contrato né? do Yuri Alberto que diz o seguinte que ele atingindo 20 partidas ele renovaria o seu contrato com aumento financeiro e ele tem 19 partidas 20 como titular né? então eu fico assim pensando será que não é esta cláusula que eles estão observando? pode ser apesar que eu acho que sim que o Yuri Alberto mereça merece sim eu acho que merece esta valorização financeira o Yuri Alberto vem sendo um dos melhores jogadores do Inter na temporada não é verdade? então eu acho que já merece sim este olhar financeiro mais forte é uma opinião que tem salve Lacerdinha Marquinhos vai fazer restric nesse próximo que é isso? mas tu tá sonhando querido não sonha não vai tomara que nem jogue nem jogue esse grenal pelo amor de Deus pessoal não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like ativar o sininho faça que nem a galera que daqui a pouco meteu aí um monte de super chat faz um super chat pro canal do Lacerda ajude no crescimento do canal do Lacerda ficaria extremamente grato o pai voltou ô legal querido eu não acho que o Intra vai tomar tantos contra-ataques contra o Grêmio daqui um pouco ele coloca contra um pequeno time mais disposto se atacando e é capaz de botar a parte defensiva pra funcionar é verdade GTA e não se concordo contigo acho que que pode ser também Leonardo Albenaz Brasil me nota Lacerda tá notado querido pessoal hoje 15 meia hora de live em função do pré-grenal nem ia fazer live resolvi abrir agora mas eu tô com uma pequena não é nada mas uma pequena inflamação na garganta então o médico pediu pra que eu fale menos então vou falar meia horinha hoje boa noite Lacerda o que você acha que está achando do Inter até agora monta a sua escalação do seu time ideal pra ir pro Grenal pois é querido é o que a gente vinha dizendo aqui né eu acho que o Internacional para o clássico Grenal clássico do próximo sábado ninguém vai sair de casa sábado 10 e 15 da noite domingo tem aniversário hein domingo tem aniversário do Inter então vamos pra cima deles no sábado eu botaria lá vamos lá botaria o Daniel botaria Heitor Cuesta e Lucas Ribeiro com Moisés sim meia cancha meia cancha três jogadores no meio Edenilson Patrick e praxedes oito na frente Guerreiro Palácios e o Caio Vidal Felipe Chagas participando conosco aqui boa noite Lacerda beleza meu time pro Grenal tem Danilo Heitor Lucas Ribeiro Cuesta e Léo Borges mas vai jogar o Moisés viu Felipe uma informação aqui Dourado Patrick Edenilson Yuri Guerreiro Caio Vidal que acha um bom time apesar que eu acho que Yuri e Guerreiro eles meio que se anulam né não sei o que vocês acham Lucas Ribeiro muito melhor do que o Zé é verdade concordo contigo sem dúvida concordo contigo não tem nem o que discutir né salve Lacerda vou colocar o mostro esse perfil do Eduardo Cudeu o melhor que temos aí Eduardo Chacho Coré Eduardo Chacho Coré vamos ver quem vai estar participando aqui conosco e o Dourado é que o Dourado uma hora está disponível outra hora não está disponível não se sabe se ele vai estar disponível para o clássico né o que tu está achando do Patrick na ponta é que na verdade o Patrick sempre atuou nesta posição né ele vocês perceberem assim ele volta e meia ele joga naquela posição ali da lateral quase um atacante ali de ponta foi assim quando quando o Abel esteve no comando do Internacional né as vezes as melhores jogadas do Inter saiam certo certo por uma jogada lateral do Patrick então ele não faz nada além do que ele já fazia antes né só que agora colocado oficialmente naquela posição agora o Inter não pode perder tantos gols como perdeu Paulo Guerreiro ainda está apagado ainda não voltou né pro time titular do Inter tá certo que não teve grandes oportunidades ontem o Inter teve três ou quatro oportunidades que era pra ter marcado primeiro caiu no pé do Lindoso chega do Lindoso pelo amor de Deus cara meu Deus chega do Lindoso ele não sabe defender ele não sabe armar ele não sabe finalizar vocês viram o chute que o Lindoso me deu de dentro da grande na marca penal na marca penal sabe enfiou um bico na bola não tem condições cara tem jogadores que tá na cara que não tem condições de vestir camisa do clube esse Lindoso aí é muito ruim é muito fraco Marcos Guilherme sabe então era uma bola de gol ali se é um atacante por exemplo se cair o pé do Paolo Guerreiro que deveria estar ali né ele faria naturalmente não teria nem dificuldade pra fazer o nosso Rodrigo Lindoso não pegou o bico na bola e pá é complicado pessoal é complicado vamos ver mais participações não esqueça de fazer o superchat pela cerda e 5 pila 10 pila 15 pila se torne membro do nosso canal também venha fazer parte da nossa equipe pá jogo perigosíssimo véspera do nosso aniversário é Jorge eu fico assim fico ansioso pra esse jogo né porque é um jogo nossa não dá bom nem pensar né a cornetada aí desses caras aí desses caras que eu não suporto desses gremistas aí dessa chinelagem desses gremistas aí com todo com todo carinho que não me merece pá nem bom bom cala a boca na cerda temos que ganhar nós temos que ir pra cima Miguelito nós temos que ir pra cima deles não tem mais esse negócio de estádio não tem mais público hoje qualquer estádio é estádio então nós temos que ir pra cima deles eu botava Yuri e Palácio no ataque rápido pois é mas aí tu tiraria o Paolo Guerreiro do time acho que ele não vai fazer essa de tirar o Paolo Guerreiro agora o Paolo Guerreiro tem que participar mais né amanhã no Grenal me parece que vai jogar o tal do Guan Zagueiro uma zaga nova lá no Grêmio né então nós temos que aproveitar isso aí também nós temos que aproveitar e não tem que ser cascudo nós temos que chegar nos guris e desestabilizar deixa eu ver aqui até o Grêmio colocou o o Inter não divulga mais né o Grêmio divulgou os relacionados pro clássico Grenal deixa eu dar uma olhadinha aqui aqui lista não isso aqui não não mas isso aqui é isso aqui não tem nada a ver falaram que tinham botado a lista mas não tem lista nenhuma aqui eles tentaram me enganar não tem lista nenhuma aqui tem a lista definitiva do campeonato não para meu time pro Grenal vamos ver qual é o teu time pro Grenal Danilo Heitor tá Lucas ok Cuesta e Moisés dourado e Demilson praxeles ou Maurício né Yuri, Abel e Caio mas aí tu tirou o Patrick meu Edu Felipe tu não acha que o futebol do Galega o gol que o Galeardo perdeu lá contra o São José o pessoal que você se paga a grande defesa do goleiro até acho que foi realmente uma boa defesa do goleiro mas agora um atacante de seleção brasileira não pode perder como a seleção faz mal para os nossos jogadores né que horror cara aí o Praxetes foi para a seleção deu uma caída o Galeardo foi para a seleção meu Deus desandou a maionese do Galeardo né faz muito mal o Grêmio vai com titulares contra nós será olha Alisson acho que não até porque não acompanho as coisas do Grêmio não sei né eu acho que nós não temos que nos preocupar como é que o Grêmio vai jogar nós temos que nos preocupar como é que nós vamos jogar né o Internacional tem que propor o jogo contra o Grêmio né o Inter tem que ganhar do Grêmio a qualquer custo o Grêmio está estável tem torcida enchendo o saco a hora de matar o Grêmio é agora a hora de matar o Grêmio é agora o Grêmio está estável a torcida com o hashtag Thiago não sei do que não né metendo o pau no Romildo o pessoal dizendo que o Renato manda no clube como de fato manda então a hora que nós temos que ganhar do Grêmio é agora nós temos que ganhar bem do Grêmio eu estou dizendo a real nós temos que ganhar bem do Grêmio para mostrar para que vem e disparar na liderança hoje o líder é o Inter se nós perdemos o Grêmio o Grêmio assume a liderança o empate não nos deixa ainda na liderança o Grêmio com o jogo a menos então nós temos que ver por nós não por eles o Grêmio não tem super time para nós nos preocuparmos por exemplo pegar o Flamengo aí sim nós temos que será que o jogo vai brigar o Derrascaeta é ou não é? Lacerdairia Diuri Caio Palacios e Patrick no lugar do Prachete Guerreiro nunca faz diferença em Grenal ainda se recupera de uma lesão muito séria é Christian nesse ponto de vista você tem razão mas está na hora do Guerreiro se acordar eu acho que quando quiser um vai fazer o outro nós temos que fazer o Guerreiro tem que acordar o Guerreiro custou muito caro para o Inter e vem dando bons resultados agora em Grenal precisa jogar mais a verdade é essa a verdade é essa Matheus Lacerda eu acho que o Patrick rende muito mais no meio eu também acho acho sim eu acho que a posição do Patrick é ali o Patrick tem que jogar no meio Patrick é Denilson e Bosquilha quando o Bosquilha estiver recuperado eu ainda estou tentando entender o pessoal diz não, tira o Bosquilha e bota o Dourado ao meu ouvir o Bosquilha é mais jogador que o Dourado o Patrick é mais jogador e o Denilson é mais jogador o Dourado é bom mas nessa comparação com os três ele não tem lugar todo respeito ao Dourado não podemos perder gols bobos exatamente entre o maior nós estamos perdendo muito gol e foi assim contra o São José se a gente faz um dos gols que a gente perdeu acabou acabou hoje estaremos líderes com folga olha lá líderes com folga bem no campeonato bem no campeonato sem nos preocuparmos a verdade é essa pessoal mas Lacerda de onde o Bosquilha faz a mesma que o Dourado querido eu acho que tu é surdo eu acho que tu é surdo eu estou dizendo que no meio campo do internacional o Patrick e o Denilson e o Bosquilha são os titulares não tem lugar para o Rodrigo Dourado Dali Lacerda Ricardo Maia vamos acreditar Guerreiro tem a oportunidade de fazer o gol e acabar com a zica dos grenais criou o chance tem que matar abraço que isso é verdade é verdade eu também acho né eu acho que tem que fazer tem que fazer não há desculpa é que todos nós gostamos do Guerreiro achamos o Guerreiro um grande atacante até às vezes a gente se exalta e eu me exalto também achamos o Guerreiro o melhor centroavante do Rio Grande do Sul né mas aí tem que fazer gol em grenais ele tem que se pagar fazendo gols em grenais e agora é a hora já passou da hora cara me lembro aqui muito bem o Inter tem poucas vitórias em clássicos grenais poucas pelo que eu me lembro aqui o que é muito ruim pra nós na arena né agora teve um grenal aí foi os primeiros grenais da arena que o Rafael Moura meteu dois pessoal João Nóbrega um beijo que Rafael Moura meteu dois lembra então se o Rafael Moura consegue o Paulo Guerreiro tem que conseguir também pessoal então não é nenhum absurdo nenhum absurdo nós temos que apostar no que temos de melhor hoje qual é o nosso melhor atacante Paulo Guerreiro tem que jogar acabou a história tem que jogar não tem essa de ah não faz gol em grenal pare com isso Kevin Luiz tu viu as águas dos caras esse time da freeway não é melhor que o Inter Kevin Lucas abraço Kevin é verdade time da freeway gostei é a zaga está toda desmontada aí vai Juan e Tonhão Oi Tonhão não menosprezando tem suas qualidades mas nós temos que ganhar deles com Tonhão sem Tonhão com Jeromel sem Jeromel com Kânima sem Kânima hoje o Inter é mais time que o Grêmio ah tu está aqui falando com um absurdo você quer absurdo absurdo o que querido absurdo com o que o gol é um absurdo 5 mil ah o homem está com tudo Glauco Paz Gustavo Paz sempre que o Inter precisar ganhar para ter uma folga na dianteira veio decepção deu para essa zica histórica é verdade e nem vamos lembrar do campeonato brasileiro né meu Deus estávamos com a faca e o queijo na mão para a gente ser campeão brasileiro Glauco Paz grande Gustavo Paz esse é o Gustavo Paz esse é o Paz de verdade sabe tudo guri grande olha aí Gustavão abraço para ti Bosquilha e Sarávia vão jogar o Grenal Lacerda olha Guilherme Dudu Vivi Dodô Duvidou Duvidou perdeu por quê perdeu por quê gatiou gatiou perdão a Júlia Lacerda 2004 o Inter é diferente podia colocar Cone que fazia gol é verdade mas está na hora está na hora de voltar essa história né Lutas também não chega uma bola para o Guerreiro só pedrada é real é real é real é real é verdade concordo contigo mas já chegou né já chegou vote mim vamos criar notas de 5 pila gostei guri vamos ver quem mais alô pessoal deixa o seu like ativa os sininhos compartilhe o link um minutinho e meio para terminar a live faça a sua doação aí se inscreva no nosso canal pá que loucura vamos diz outro pá guri que loucura pessoal amanhã então lembrando serviço de jogo né internacional e grêmio no sábado às 10 e 15 terá arbitragem de Anderson Naronco no VAR Daniel Bins estamos de olho Daniel Bins na partida do Grenal Moisés deve ser o lateral esquerdo o TJD de novo o TJD analisa alguma denúncia contra olha aí se você ler o meu contrário vou virar membro mande um abraço para mim alô Marcos Carlos vire agora hein vire agora o o TJD analisa alguma denúncia contra o presidente do Inter e o Rodrigo Weber assessor né agora integrante do futebol do Inter para porque o Daniel Bins colocou em súmula que eles estavam reclamando da arbitragem nas arquibancadas ontem vamos ver qual é a próxima ação que será tomada pessoal como comentei com vocês no início hoje era uma live simples até porque tem uma recomendação médica para falar pouco em função de uma pequena inflamaçãozinha na garganta que me pegou durante desde segunda-feira né então tenho que falar pouco até porque estou na jornada do jogo do Inter no Grenal pela Rádio Grenal hoje abri a live quase 100 reais de doação muito obrigado a todos para não deixar passar porque está abrindo o mês aí abrindo o mês não tem que estar grandão mas continue ligado aí nos nossos vídeos amanhã sem dúvida nenhuma já melhor vamos fazer uma live maior tá bom pessoal se cuidem fiquem com Deus uma boa noite a todos e vamos Colorado em busca desta taça um abraço boa noite Obrigado.